Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 594 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, da nossa perspectiva analítica, crítica, propositiva, buscando sempre uma análise histórica, colocando um pouco de sociologia, filosofia política, para compreender esse momento complexo, dramático, único, na história do Brasil republicano, você que gosta das nossas entrevistas, sempre a perspectiva democrática, plural, mostrando que você tem diferentes olhares no campo democrático do seu Brasil, indica o canal para uma amiga, um amigo, ou seja, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem de usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembre-se que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba, Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, na plataforma www.cursosdovila.com.br, e lá vocês encontram os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, e o que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. Lembra das entrevistas, né? Hoje postamos logo cedo com o senador Alessandro Vieira, bela entrevista, ele pegou a Covid, perdeu 11 quilos, está fazendo fisioterapia, passou um momento extremamente difícil, não poderia voltar ao trabalho, mesmo assim já voltou ao trabalho, assistam que vocês vão ver uma entrevista de alguém que está ali em Brasília e travando essas batalhas fundamentais pela sobrevivência do Brasil, que é uma questão hoje de vida ou morte, a batalha que está sendo travada lá em Brasília. E amanhã vamos postar logo cedo, amanhã, com a consultora de imagens, Olga Curado, um papo bem interessante sobre imagem, político, eleição, é bem legal, assisto que vocês vão gostar, tenho certeza. Passei, claro, por todo o noticiário do dia, de tudo o que estava acontecendo, o grande, nós temos o primeiro louvar, eu acho isso é muito importante, mostrar como a ciência e tecnologia, nós somos um grande país, isso a gente tem que lembrar, um grande país, com todas as dificuldades, falta de verbas, pressão, perseguição política, mesmo assim, temos a vacina agora do Butantan, estritamente nacional, isso é a Butanvac, vamos falar devagar para não embaralhar a língua, puxa vida, parabéns ao Butantan, toda essa estrutura de Estado que foi construída na República Velha, na Primeira República, pelo antigo, olha como são as coisas, as PRP, tudo isso, o Instituto Adolfo Lutz, o Butantan, a Politécnica, vamos lembrar do Caetano de Campos, na parte da educação, na agricultura, a escola de agricultura Luiz de Queiroz, quer dizer, toda essa estruturação do Estado, feito na República, pelo PRP, a referência era, no campo estrutural, não no campo político necessariamente, a Terceira República Francesa, e o Butantan é produto disso, tem mais de 100 anos, então deve ser louvado o diretor do Butantan, o doutor Dimas Covas, todos os pesquisadores, funcionários, estão de parabéns, o que mostra que nós temos um grande corpo de cientistas no Brasil, que precisa de apoio, de dinheiro, dinheiro, não se faz ciência sem dinheiro, e nós temos muita gente boa, é isso que muitos não entendem, por exemplo, o governo nazifascista de Jair Bolsonaro, agora bastou ser apresentado pela manhã a vacina do Butantan, a Butantanvac, apareceu, começou a cair vacinas no céu, feitas pelo governo federal, eu espero, evidentemente, que todas sejam boas, e o ministro do travesseiro, o ministro astronauta daquela missão patética, feita no governo Lula, inesquecível, ele subiu, desceu, pediu demissão da aeronauta, foi vender travesseiro, grande cientista, uma referência para todos nós, bem, ele apresentou correndo, porque o Bolsonaro queria apresentar, então, a sua vacina, como se ele tivesse compromisso com a saúde pública, um homem que tem as mãos sujas de sangue de mais de 300 mil mortes, um genocida, um assassino, um criminoso, agora achando, porque para ele tudo passa pela política, ele é uma pessoa pequena, cruel, covarde, isso é importante sempre destacar, aí diz que agora tem também outra vacina, espero que tenha, que passe por todos os que é determinado pelo protocolo, pela Anvisa, faça as pesquisas, mas causa, no mínimo, estranheza que apareceu do nada essa vacina patrocinada pelo ministro do travesseiro, mas vamos lá, vamos saudar o Butantan, isso é muito importante, e é isso que tem de ser feito, ou seja, termos uma vacina 100% brasileira, e o Brasil é o país que mais vacina no mundo, que tem expertise, tem técnicos, nós temos tudo nesse campo da saúde pública para fazer bem, e bem feito, a questão é que nós temos um assassino, um assassino é mais direto do que genocídio, porque tem gente que não sabe o que significa genocídio, então vamos falar uma coisa mais simples, um assassino, um homem que matou 300 mil brasileiros pela sua incompetência, planejando essas mortes, e que cria obstáculos, basta ver a educação, o que está sendo feito no Ministério da Educação, no caso do Fundeb, eles estavam mandando recursos errados, durante essa semana, é tanta coisa que não dá para falar, para as cidades, mandaram mais para algumas cidades do que deveria, e menos para outras do que deveria, é o caos, tem lá um beócio no Ministério da Educação, um beócio, um homem, um homem, em nome de Jesus, é um pastor, que de Santos a São José dos Campos, ele não queria ir de carro, o pastor, o servo de Deus, coitadinho, ele pediu um avião da FAB, o servo de Deus, para fazer um percurso de 160 quilômetros, em nome de Jesus, está destruindo o Ministério da Educação, assim como o astronauta do travesseiro, destruindo essa tecnologia, e agora está havendo uma ação, porque nesse momento, nessa semana, e eu vou comentar a live rapidamente, de apenas 19 minutos ontem do Bolsonaro, estranho, está com medo, está com medo, aquilo que nós sempre dissemos durante meses e meses e meses, que ele vai terminar em Bangu 8, na cadeia, ou na Papu, se assim preferir, Bangu 8 vai ter uns amigos, está lá no Rio, tem o pessoal do escritório do crime, pode falar com o Comando Vermelho, o ADA, ele vai se enturmar, e o cenário está desenhando para isso, aquilo que nós sempre falamos, primeiro vai ter uma enxurrada de ações na justiça, algumas coletivas, de familiares que vão pedir indenização, e vão pedir a cadeia para o Bolsonaro, e não faltam tweets, imagens, falas, discursos, ações, olha, uma delas, só para vocês verem com quem nós estamos tratando, e não há conciliação com o genocida, não há conciliação com o genocida, olha essa notícia do Globo do período da tarde, é inacreditável o que esse governo fez e faz, esse governo assassino do Jair Bolsonaro, aumento de impostos sobre cilindros de oxigênio, partiu do Ministério da Saúde, vocês não ouviram errado, vou repetir, com calma, aumento de impostos sobre cilindros de oxigênio, partiu do Ministério da Saúde, linha fina, pasta retirou o produto, ou seja, os cilindros de oxigênio, entenda-se, de lista de isenção de taxa de importação, mas manteve cloroquina e ivermectina, medida foi revertida em janeiro, após causa em Manaus, por conta do aumento de casos e mortes de Covid, ou seja, olha o que esse governo criminoso fez, o Ministério da Saúde e o generalzinho, o generalzinho de pantufa, isso, que vai para a cadeia também, porque genocida esse Pazuello, eles tiraram a isenção de imposto de oxigênio, deixaram o imposto sobre oxigênio, as pessoas morreram, você morrer afogado no seco, e isso que aconteceu em Manaus, então eles tiraram a isenção que havia do oxigênio, que tinha imposto, e retiraram os impostos da cloroquina e ivermectina, que tem matado muita gente, matado, portanto ele é assassino, ele receitou remédios que vários brasileiros morreram, tacou o fígado, por isso que vai ter muitas ações na justiça, vai ter uma enxurrada, aquilo que eu cantei a bola com muita antecedência, vocês são testemunhas, não era julgá-lo em Haia, na Corte Internacional de Justiça, ou recorrer a São José na Costa Rica, não, eu sempre disse, usando como metáfora, evidentemente, o nosso Nuremberg é aqui no Brasil, aquele julgamento dos criminosos nazis, 1945, 1946, eles eram aqui, ou seja, todos aqueles que coonestaram o genocídio, a matança, o assassinato em massa, vão ter de ser julgados, a começar por Bolsonaro, mas não só ele, passando pelo ministro da Saúde, mas não só ele, a sua equipe, aqueles que foram a Manaus com o Kiki Covid, lembra? E no dia seguinte, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, meios de comunicação, concessões de rádio e TV, que coonestaram notícias falsas, sabidamente falsas, e divulgaram, ampliaram, mentiram, porque fake news é igual, é a mesma coisa quando se fala em rachadinha, fica uma coisa leve, rachadinha, parece até uma coisa simpática, você dividiu uma coisa que era de um só, não, é peculato, rachadinha, fake news, vamos deixar bem claro, que são notícias falsas, criminosas, divulgadas, no caso em tela, para matar pessoas, portanto, meios de comunicação, que coonestaram, a divulgação de notícias falsas, também são assassinos, eles sabiam que as notícias eram falsas, planejaram essas notícias falsas, em troca de dinheiro, que veio de Brasília, lembra o seu episódio da Petrobras, de 100 milhões de reais, que o então presidente, se recusou da Petrobras, a entregar, para meios de comunicação, vocês já sabem, nós já comentamos isso, e esses meios propagaram as notícias falsas, tendo ciência de que elas eram falsas, então, também vão se sentar, tem de sentar, e tem de perder a concessão, porque é concessão, ninguém é dono de rádio ou de televisão, então tudo isso, vai ter de ser julgado aqui, pela justiça brasileira, então, quando você vê, aumento de imposto sobre cilindros de oxigênio, a partir do Ministério da Saúde, meu Deus do céu, e eles tiram o imposto da cloroquina que mata, da invermectina que mata, quantas pessoas estão na fila agora, do transplante de fígado, porque um assassino em Brasília, durante um ano, ficou falando para tomar isso, e não encontrou resistência, das autoridades médicas, é nessa hora que eu exijo, como cidadão brasileiro, que as autoridades da área médica, eu estou excetuando, evidentemente, a Associação Médica Brasileira, e todo aquele manifesto, com cerca de mais de 80 entidades, mas outras corporativas, que vem dessa estrutura corporativa, da ditadura do Estado Novo, é incrível, a preservação da estrutura da ditadura, do Estado Novo até hoje, com sindicatos, federações e confederações, sem dar a autonomia da organização, dos setores profissionais, não é não ter forma de representação, ter, não é não ter mecanismo financeiro se manter, ter, mas de forma autômana, 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 livre, a autonomia é indispensável, a estrutura fascista, que não tem mais na Itália, porque isso é um produto da Itália, veio com a carta de lavouro, tudo para cá, acabou se mantendo no Brasil, isso é uma inacreditável, essa permanência, essa longa duração, e essa estrutura, silenciou, na pior crise sanitária da história brasileira, com mais de 300 mil mortos, e não pense que esses anúncios, que são muito positivos, a Butantanvaca, a gente tem que levantar as mãos aos céus, e a toda a equipe do Butantan, isso você não tem resultado imediato, nós teremos esse final de mês de março, ainda macabro, e o mês de abril, terrível, porque todas as decisões tomadas, corretamente pelas autoridades, não tem efeito imediato, antes de voltar a umas questões de hoje, eu fui olhar a live do Bolsonaro, claro, eu quero ver o que ele está falando, afinal, ele falou apenas 19 minutos, sozinho dessa vez, não tinha aquelas figuras patéticas, que ficam ao lado, figuras que, é uma caterva, que nunca mais nós vamos ver na cena política brasileira, que o Bolsonaro vai passar, nunca mais a gente vai ver aquelas figuras, são figuras descortesas, com vocabulário restrito, mal educadas, pessimamente formadas, problemas cognitivos, personagens que valeria a pena o Cesare Lombroso apreciá-los, apreciá-los, aquelas figuras que o acompanham, ele estava solito, só ele lá, o Bolsonaro, 19 minutos, com medo, com medo, porque eu conheço a figura, com medo medruso, porque agora ele está contra a parede, porque ele está vendo, como eu falo, a cadeia lá no fundo, papuda, se for Brasília, mas ele prefere, creio, Bangu 8, porque esse governo acabou, esse governo acabou, hoje houve uma intervenção parlamentarista, vamos chamar assim com todas as aspas, não é um parlamentarismo evidente, do governo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, corretamente, vale destacar, isso é importante, e o presidente da Câmara, especialmente o presidente do Senado, que é pela Constituição aqui, o presidente do Congresso Nacional, tem agido, houve uma intervenção, para pôr ordem na casa, ou seja, mostrou que o governo é o caos, que ele é um beócio, um obtuso, um parvo, como eu sempre disse, o Bolsonaro, e ele não tem condições de governar, a situação ficou clara, como o Bolsonaro não é governo, aquilo que nós vemos falando, mas agora, finalmente, isso chegou em Brasília, e as pessoas responsáveis, falaram, chega, bem, o general Mourão falou, pô, chega, precisa de um pouco de bom senso, pô, 300 mil mortos, precisou chegar a essa conclusão, né, com todo o respeito, né, a questão que se coloca aí, agora, é que houve uma intervenção no governo, e sem essa intervenção, dos setores mais responsáveis de Brasília, não há governo, então, criou-se uma contradição, muito interessante, que eu vou comentá-la, daqui a pouquinho, com vocês, mas para não perder o fio, o fio da meada aqui, eu vi a live, tem alguns pontos, só são duas, foi tão pouca coisa, ele disse que a semana era muito complicada, é mesmo bastante complicada, né, porque ele foi pego no pé, a família, os crimes, o UOL divulgou várias reportagens, reportagens sobre os crimes, da família Bolsonaro, né, é uma quadrilha, aquela não é uma família, é uma organização criminosa, né, e politicamente ele foi humilhado, tem o caso do supremacista, a supremacista, imagina ter símbolos nazistas dentro do governo, eu confesso para vocês, que eu nunca imaginei, sob a égide da Constituição de 88, especialmente, que nós teríamos símbolos nazistas num governo brasileiro, o rapaz, um extremista, nazifascista, fazendo símbolo da supremacia, é tudo americano, porque eles são macaquinhos dos interesses norte-americanos, coisas que vêm de lá, aquelas coisas horrorosas, e depois dizendo que estava rumando, aqui, o paletó, que é isso, que é isso, assuma, assuma o que você é, e não é a primeira vez, lembra o episódio da cultura, né, e do texto, do Goebbels, né, e de toda aquela encenação nazifascista, e tantos outros exemplos que a gente poderia dar, o episódio do leite, né, tudo aquilo, são coisas horrorosas, a gente baixa, é uma gentália nazifascista, e que vão todos, ter de responder na justiça, pelo que fizeram, eles não vão passar ilesos por isso, e eu sempre insisto, isso não é vingança, isso é justiça, e defesa do ordenamento legal, e da constituição, aí ele falou do auxílio emergencial, atacou o lockdown, ele é outro, mas, aponte a noite, ele atacou o lockdown, que é, e não é puro, o que nós temos aqui no Brasil, mas que é indispensável, o que está sendo feito, é o meio, de falar bem agora, o que nós não temos as vacinas suficientes, você tem que impedir a circulação do vírus, impedir a circulação do vírus, nessa situação, só um meio, impedir a circulação das pessoas, isso como todo mundo sabe, mas ele continua negacionista, não podemos imaginar, insisto, um caminho de Damasco para Bolsonaro, não adianta, não, ele é um nazifascista, um negacionista, e um homem, veremos na entrevista da senhora Algo Acurado, que tem problemas cognitivos, como eu sempre disse, a todos que me acompanham, ele não entende, disse até no Jornal da Cultura, uma das vezes, ele não entende o que você fala, eu não sei como ele chegou a capitão, isso é uma outra coisa, que nós um dia vamos ter de discutir, mas, aí, ele atacou o lockdown, atacou as autoridades, que estão adotando essa medida, que é desesperadora, mas é a única, no momento que pode ser adotada, falou do auxílio emergencial, e olha, que homem baixo, cruel, homem mau, ele disse, que o auxílio emergencial, é culpa do fique em casa, expressão dele, do feche tudo, mentira, mentira, as ações que foram desenvolvidas no mundo, e foram desenvolvidas no mundo, foram ações quase que desesperadas, frente a circunstâncias, que o país estava vivendo, então, o fique em casa, como ele fala, no sentido depreciativo, foi para proteger vidas, diferente do que ele fez, do que ele fez, vale destacar, do que ele fez, durante um ano, promovendo aglomeração de pessoas, atacando as vacinas, os protocolos das autoridades da saúde pública, atacando o gel, as máscaras, há um mês atrás, numa live, ele disse, é inacreditável, ele disse, numa live, que o último tabu a cair, basta vocês acessarem, era a utilização de máscaras, e que havia uma pesquisa, na Europa, que provava que o uso de máscara, era ruim, era negativo, ou seja, era um absurdo, então nós temos um homem, o nosso inimigo, nessa guerra terrível, que nós travamos, está dentro da presidência da república, e pior, é o presidente, e como enfrentar, quando você tem, um conspirador, um inimigo, dentro do governo, e sendo presidente, do nosso país, só tem o meio, a fazer política, 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 convencer as pessoas, convencer, convencer, e o impeachment, que determina, a carta de 1988, somente isso, essa é a questão, que se coloca, agora precisa, é condição indispensável, de fazer política, porque ele continua mentindo, ele mente, mente, mas não é aquelas mentiras, normais, entre aspas, da política, não, as mentiras dele agora, levam à morte, e, de três, ultrapassamos, a marca macabra, de 300 mil mortos, e nesse ritmo, que teremos um abril, muito difícil, nós podemos chegar, a 400 mil mortos, deu para entender, a 400 mil mortos, então, a questão que se coloca, é que com ele, não há conciliação, houve uma intervenção branca, no governo, houve, houve sim, o Congresso Nacional, especialmente, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, está tentando, pôr ordem na casa, desesperado e corretamente, mas, isso tem limite, por que tem limite? Porque ele é o presidente da República, e cercado por uma malta, no Ministério, o Ministério é uma malta, nenhum se salva, não adianta agora buscar, alguém que se salva, naquele Ministério, nenhum, nem a Tereza Boi Bombeiro Cristina, não vai dizer que se salva, nem o capitão Tarcísio, que inaugura a Bica, e estrada de 5 quilômetros, nenhum, nenhum, vocês estão vendo, em relação ao Ernesto Araújo, o desespero, que agora, aquilo que nós falamos aqui, está ocorrendo, lembra-se? Mais uma questão, que nós levantamos, com antecedência aqui, que é ter um custo, diplomático, político, econômico e sanitário. Após o encontro com Bolsonaro, o Pacheco, que é o presidente do Senado, aumenta a pressão, e diz que política externa, ainda está falha, presidente do Senado, voltou a recordear, gesto de Felipe Martins, uma brincadeira de mau gosto. Com licença, ao senhor presidente do Senado, é mais do que uma brincadeira de mau gosto, é um gesto racista, é caso de demissão imediata, não há tergiversação, não é fazer uma moção de repúdio, não, chega de moção de repúdio, demissão, demissão sumária, e processo, e processo. Com relação ao Ernesto Araújo, não tem conciliação, esse homem fez, plantou, e está colhendo o que fez. Hoje o Brasil é um estado párea da comunidade internacional, e nós falamos inúmeras vezes que isso iria ocorrer. Então, para quem nos acompanha, isso não é novidade. E o Bolsonaro ontem ficou mentindo, mentindo, disse também que o único crescimento positivo do PIB tinha sido da China, não foi, outros países tiveram crescimento positivo, e que o Brasil foi o quarto que menos decresceu, mentira também. Em suma, ele mente, 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 e agora a mentira tem um custo maior, é a vida de pessoas. Nós temos aí, a cada minuto, quantos morrem? Numa hora, quantos morrem? Num dia, quantos morrem? A situação é desesperadora. Leia os relatos, eu leio, e leio de profissionais da saúde, e principalmente uma questão chave na conversa com o senador Alessandro, eu estava, de Sergipe, eu estava justo, Alessandro Vieira, eu estava até pensando sobre isso. As sequelas da Covid-19. Nós vamos ter de construir um programa nacional, já era para estar discutindo já hoje, um programa nacional para as sequelas da Covid-19. Porque aqueles que, graças a Deus, sobreviveram, que foram infectados, muitos vão ter problemas para a vida inteira. Então, é necessário, nessa hora, os setores responsáveis da política brasileira construírem um programa nacional de atendimento àqueles que sobreviveram, ainda bem, à Covid-19, e que estão com sequelas. Algumas são permanentes, outras você vai precisar de um trabalho de fisioterapia, e para isso precisa de quê? Dinheiro. Precisa de recursos para o Ministério da Saúde, de gente qualificada, de especialistas. Nós não temos isso? Claro que nós temos. Nós temos uma brilhante medicina no Brasil. O problema é o governo Bolsonaro. Ele é o obstáculo. É ele. Enquanto nós não entendermos que temos de, politicamente, nos livrarmos do nazifascista, do negacionista, do assassino Bolsonaro, nós não vamos resolver essa crise. E não há condições, porque sempre tem uma poliana de plantão, nós somos o país das polianas, que diz assim, não, vamos deixar ele lá, vamos levando, eu vi até um, hoje, agora, poucos minutos antes de começar, dizendo assim, nada de impeachment, alguém que, inclusive, não tem uma história muito boa política, mas nada de impeachment, vamos levando nesse parlamentarismo. Que parlamentarismo? Como é que é parlamentarismo, senhor? O que está vendo é uma intervenção correta, salvadora, e desesperadora, e necessária, é um socorro aos 212 milhões de brasileiros feitos lá em Brasília. É isso. Agora, por quanto tempo isso vai durar? Porque o negacionista, o assassino, olha que esse homem é baixo, é cruel, e é covarde. Ele vai agora ouvir notícia que ele vai viajar na Páscoa. Sim, 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 ele vai viajar na Páscoa. É, assim como no final do ano, morrendo gente, morrendo, 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 não tinha vacina, toda aquela situação, ele ficou 17 dias de férias, 17 dias, no carnaval, 5 dias, agora ele vai sair de férias. Que chefe de governo no mundo, que tenha uma situação como a que nós estamos vivendo, vai tirar férias? Ninguém, evidente que não. Então, a questão com ele não tem jogo, é essa a questão. Ou nós, nos livramos do nazifascista, negacionista, do genocida, do assassino de mais de 300 mil brasileiros, e aí o instrumento que a Constituição nos dá é o impeachment por crime de responsabilidade, infração penal comum, teria de ser acusado, a única pessoa que pode acusar o presidente de infração penal comum, que é o outro instrumento, é o procurador-geral da República. Isso não vai ocorrer, evidente. Esperar que Augusto Aras vá fazer uma... Não faltam motivos, evidente. Mas não vai fazer? Questão política, é isso. Não tem nada a ver com a questão jurídica, porque aí é diferente. A Câmara, ela é privativa na autorização, mas quem processa e julga é o Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu no Brasil ou na República, inclusive sob a égide da Constituição de 88. Os dois impeachments que nós tivemos foi através de crime de responsabilidade. Aí quem autoriza é a Câmara, quem processa e julga é o Senado e o julgamento, quem preside, de acordo com a Carta de 88, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, deu para entender. A questão, portanto, que se coloca, que eu fico passando aqui no noticiário, tem essa questão aí da política externa e olha uma notícia, da Folha, para vocês verem a gravidade que nós vivemos. Sobe para quatro o número de pacientes mortos por Covid à espera de UTI na cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, e que tem uma excelente estrutura hospitalar. Não conseguiu atender a demanda. Lembra quando o Pazuello dizia, precisa ter demanda para as vacinas? Ele vai ter de sentar no banco dos réus ou não? Você acha que o Pazuello não tem de sentar no banco dos réus? Quando ele dizia, será que tem demanda para vacina? Nós temos mais de 300 mil mortos. Esses homens são cruéis, covardes, enxovalharam. E esse daí é da Diva ainda. A farda do exército. Vergonha para todos aqueles que defenderam as fronteiras do Brasil, para aqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial lá na Itália. Que vergonha, né? Olha, é uma gentalha. É uma gentalha, né? Bem, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, é um negócio assim, terrível. Quer dizer, você não tem... Isso está ocorrendo... No Amazonas, na entrevista com o Marcelo Ramos, a única cidade que tem UTI no estado do Amazonas é Manaus. Quantos que não morreram perdidos naquelas comunidades ribeirinhas? Então, você vai assistindo e vai encontrando essa questão de impostos, tudo isso, esse noticiário, aí a questão passa por uma análise de que situação política nós estamos vivendo. na minha leitura, são os últimos dias do governo Bolsonaro. São os últimos dias. Nós estamos em março. Esse governo termina a 31 de dezembro do ano que vem e passa o governo a faixa presidencial no dia 1º de janeiro para o eleito em outubro, no último domingo de outubro do ano que vem. Ele tem condições de permanecer no governo nessa situação? Claro que não. Evidente que não. Evidente que não. Porque o número de mortos vai continuar crescendo em abril e maio. E tem um problema que nós precisamos ver as novas cepas, que é um negócio complicado. Nós teremos, com a queda do número de mortos, de enfrentar, de reconstruir o sistema de saúde pública no Brasil. Não vai ser tarefa fácil. Para isso, precisamos de gente capaz. Temos, temos. Estão no governo? Não, não estão. E por que não estão? Porque é um governo nazifascista. Nós precisamos reformar a infraestrutura do Brasil. Tem gente no governo capaz para isso? Não, não tem. Nós precisamos ter um programa econômico de recuperação do país. um plano, no mínimo alguns planos que constituem um projeto. Nós temos gente capaz no governo, no Ministério da Economia, para fazer isso? Não temos. Não temos. Não temos. Quantas vezes nós falamos do Guedes, agora todo mundo diz, pô, fico satisfeito. Então, não há setor do governo, não há. Você não tem o que salvar ali. É diferente quando você faz uma espécie de intervenção branca no governo e empurra para um processo eleitoral, vamos dizer que fosse daqui a dois, três meses. Não é o caso. E mais ainda, não é o caso porque você tem um passivo de mais de 300 mil mortos. Não dá. Não dá. Não dá mais para segurar. A questão é essa colocada. Ele vai tentar, colocado contra a parede, um homem cruel, covarde, ele vai tentar vir com várias fantasmas, perigosos. Vai tentar trazer as forças armadas para primeiro plano da cena política para dar um golpe. Vai ficar sozinho. Elas não o acompanharão. Elas não o acompanharão. Segundo, vai tentar mobilizar as PMs como suas milícias. Apesar da simpatia existente em algumas PMs em relação ao genocida Bolsonaro, isso também não vai ocorrer. Três, ele vai querer que aqueles grupos paramilitares, eu citei um nessa semana lá do Rio de Janeiro, fantasiados de chavistas, com boino, inclusive com as forças chavistas, ele vai tentar mobilizar esses grupos, acham, são pequenos grupos, para sustentá-lo. Não vão conseguir. No parlamento, ele tem apoio? Não tem sequer partido. Não tem sequer partido. Então, veja. Ah, mas ele tem apoio às pesquisas. Também não dão apoio. Não dão apoio. Ah, mas nas eleições, o quê? Ele foi derrotado nos principais colégios eleitorais. Ah, porém, eu vi um empresário aí, um Zé Carioca da Vida, Zé Carioca? Zé Carioca representa o empresariado brasileiro? Alto lá. Claro que não. Então, a questão que se coloca é que ele não tem apoio em lugar algum. Ele está numa inércia, numa inércia que só permanece porque nós não... A política não entra em campo. Nós, quando eu digo a sociedade civil, o conjunto da sociedade civil, ela está começando a pisar no gramado. um, dois, três, de pouco em pouco, está entrando um time em campo para salvar o Brasil desse time assassino, nazifascista, genocida, traidor da pátria, que tem como capitão, e aí, como capitão esse time, o Jair Bolsonaro. Então, não há conciliação, porque a crise vai se aprofundar, registra, a crise política. Nós temos uma crise social. Presentes, vão ter saques, com esse auxílio emergencial votado, não vai dar certo. Então, ele vai tentar, ele vai ser colocado contra a parede, e aí ele vai tentar melar o jogo. Ele já anunciou que vai melar o jogo eleitoral do ano que vem. Não vai reconhecer o resultado. Ou seja, ele está anunciando. Será que outra vez nós vamos assistir passivamente tudo isso? Não, nós temos que responder. E temos o instrumento para tal. Um instrumento precioso, precioso. a nossa grande herança, uma herança, o pote de ouro daquela que se encontra lá no final do arco-írus, que é a Constituição. E aqui ela dá todos os instrumentos necessários para enfrentarmos uma situação como essa. O que precisa, e aí ela não pode dar, é liderança política. E agora está aparecendo alguns líderes políticos sensatos, entendendo que com essa quadrilha, com essa caterva, com esse assassino, Jair Bolsonaro na presidência, não é possível enfrentarmos a Covid-19, vencê-la e reconstruir o Brasil, porque a questão é de reconstrução. Sendo assim, não é exagero. Nós estamos vivendo os últimos dias do governo Bolsonaro? Claro que sim. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 594 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E digo que você indique, se você gostando das entrevistas, das lives, indique um amigo, um amigo. É fácil, o blog do Vila, o Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca lá, que vocês gostaram, e usar como vocês, muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que você, a última entrevista hoje, com o senador Alessandro Vieira, assista a um drama, inclusive, que ele viu com a Covid-19, lembrar que naquela reunião, onde provavelmente ocorreu a contaminação, morreu o Major Olímpio, vamos lembrar, ele perdeu 11 quilos, o senador, está ainda em situação difícil, com fisioterapia, e aquilo que eu falei, precisamos de uma grande política nacional para os sobreviventes da Covid-19, e aí precisa ter gente incapaz, e não é essa caterva que está no governo, na presidência da república e no Ministério da Saúde. Bem, amanhã, Olga Curato, uma consultora de imagem bastante conhecida, e tem belas histórias que ela conta, bem interessante, assistam. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pela arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, e o que é fascista, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até! Tchau! 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 Tchau!